Olá pessoal, hoje estou jogando Roblox, jogando Bloxfurtz aqui mais uma vez com vocês e gravando este vídeo aqui no canal gente Então, já entrei aqui no mundo, tá gente? Entrei aqui no mundo da minha amiga, de um fundidor aqui da minha amiga E como a gente sempre escolhe, bora no final, né? Mas antes da gente começar, gente, antes da gente começar, a gente vai Antes da gente começar, vocês já me seguem aí, já deixem seu like, já compartilhem para seu amigo, para sua irmã Para todos que vocês conhecem, tá gente? Então, bora para o vídeo Entrei aqui no... parece que só tem... parece que só tem gringo, gente Tá, não é ranking Ou só tô na level 4 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem é que você tá me olhando, querido? Fais um dia Fais funcionar Fais funcionar Toma, toma, toma Toma, toma, toma Então, eu vou te acompanhar Eu acho que é só o outro Eu acho que é só o outro Eu acho que é só o outro Eu acho que é o outro Toma, toma Que é o outro Toma 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 Toma, toma Tome você também Tome você também Toma 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 Eu não falei pra vocês, gente, mas hoje o nosso objetivo aqui é subir de novo, tá? Eu só saio daqui hoje, quando eu tiver o nível 10, na live, por favor. Eu tô com bandidas, eu tô com bandidas, eu tô com bandidas, eles ganham... Gente, eles ganham a level deles, aí eu acho que eu vou ganhar 100 level. Não, tenho que botar esse daqui, gente. Você tá pegando de novo? Vou matar vocês. Tá pegando de novo, tá pegando de novo, tá pegando de novo. Tá pegando de novo, tá pegando de novo. Tá pegando de novo, tá pegando de novo. E aí E aí eu não esqueço nada Ó, eu não esqueço Toma Toma, tem que me dar essa tomada E você também olhando pra mim Acho que não sei se você tá olhando pra mim Toma Você também Você também Vem, 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 vem Quer pra dentro, quer pra dentro Vem, vem, meu querido, vem Quer pra dentro, quer pra dentro, quer pra dentro Ó O que que foi, o que que foi O que que foi, minha filha Ai, quer saber, agora é sério, tá Vou parar de bater em vocês Que eu já cansei Gente 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 No nosso próximo vídeo Eu vou No nosso próximo vídeo Eu vou mudar de ilha, gente Porque eu só renasço nessa ilha e não saio dela pra nada Nosso próximo Nosso próximo vídeo A gente vai tentar achar Outras ilhas, tá, gente Não Não Mas eu falei Aqui eu vou Embarar esses bandidos Depois que eu vou chegar no level 10 Enquanto eu não chegar no level 10 Na level 10 Eu não saio Não saio desse jogo Tá faltando mesmo Mais duas levas, gente O que é isso? Hum Vou usar até aqui rápido Tchau Tchau